Oi, eu sou Bridget Mandler de Boa Sorte Charlie e olha o que vai rolar em Boa Sorte Charlie em 2011. Em 2011, Boa Sorte Charlie chega com novos episódios. Nós vamos tirar férias! Estava vendo você cara a cara com o amor da sua vida. Oi, oi, Ted? Não! Se precisar de chofer, estou aqui. Estou aqui por agora. Atiro você daqui igual uma meleca. Salve-se quem puder! Gira e voa! Boa Sorte Charlie! Faça parte desta família. Novos episódios em 2011.